Música TV Câmara Erechim com Estúdio Campeiro Hoje 19 de setembro, véspera da grande data Farroupilha Noite fria, mas uma grande atração mais uma vez aqui no nosso Acampamento Farroupilha, no seminário Nossa Senhora de Fátima Que é o João Chagas Leite, outro grande nome da nossa música Rio Grandense, boa noite Boa noite Doner, olha satisfação como você falou aí Pra nós já é peculiar já a gente voltar na terra Porque aqui é a terceira vez consecutiva que a gente está voltando Que nós temos aqui 2010, 2011 e agora 2012 Estamos tendo a grande oportunidade de confraternizar mais uma vez com essa festa Que já com certeza já vai ter a futura edição tranquilamente garantida E o sucesso obtido Claro, Erechim, região é um pouco da tua casa né João Eu lembro que em 92, 93 eu havia logo chegado aqui, não só nessa região E eu te vi pela primeira vez num show lá na Frenap Exatamente, Erechim sempre me recebeu de braços abertos Sempre procurei trazer coisas novas Como você diz na gíria atualmente Levadas novas em termos de show Aquele estilo nosso de interagir com o pessoal Hoje tem canções minhas que popularizaram muito entre o pessoal Então eu sempre consegui conciliar um tipo de música Que ela atinge todas as idades Então dentro da minha linha, que é a linha de projeção folclórica E esses temas da canção romântica e a música ecológica Esse é o meu lado designado né Voltar tantas vezes Não deixa um desafio maior de fazer algo diferente Fazer algo que já não foi feito É por aí? Olha, eu vou te dizer uma coisa Tem canções que jamais eu vou poder tirar do repertório Porque se eu não cantar, o pessoal vai cobrar Nós estávamos agora, inclusive, fazendo a passagem de som E já temos o pessoal cobrando músicas que se cantou ano passado Então a gente costuma acrescentar a música no repertório Cantar, porque hoje tem músicas novas que eu vou cantar no show Que vai pro CD 2013 Aliás, eu posso até te adiantar uma coisa aqui Vamos ver Que é o título desse novo trabalho Que é o 14º pela gravadora City Discos Que vai chamar Milongueiro, Tiamameceiro, Pantaneiro Que é uma música minha, do Dante Ramon Ledesma E vai ser meu convidado participar comigo do CD E canções, assim, a canção romântica Com a canção Bem-te-vi Do mesmo autor da música Desassossegos A canção Toca, Toca, Retoca e Toca Que é uma vaneira Que é a de minha autoria Nós vamos estar fazendo no show também Tem uma música em espanhol Que se chama Coça de la Vida Tudo são músicas novas que vão desfilar no show hoje à noite João, você vem de uma biografia, digamos assim De começar lá nos festivais, né Como o Marenco, o Artaça, enfim Todo esse povo aí Mas você não trilhou somente pela questão da música campeira Você procurou abranger um outro tipo de público, né Isso se deve à tua origem Teu pai trabalhava na prefeitura Em Uruguaiana, coisa mais urbana, é isso? Tem algo a ver com isso? Exatamente Eu sempre prevei pela linha de projeção folclórica Porque uma particularidade de todo músico Ele passa pelo processo com o músico Então eu fui guitarrista, né Fui guitarrista de rock pesado Pessoal que não sabia Guitarrista de rock pesado Então passei por esses momentos como músico Apenas guitarrista, né Então até de repente me descobriram como intérprete Então quando me descobriram Foi na Tertúlia de Santa Maria Na Terceira Tertúlia que eu ganhei com a música Apenas, que foi a primeira música que cantei na minha vida Então tive a felicidade de vencer o Festival da Terceira Tertúlia No ano seguinte Fui de novo, me sagrei bicampeão da Tertúlia Com a música Campo Pampa e Guerense Daí então teve a minha sequência profissional Então hoje somam-se Treze primeiros lugares do Festival de Música Gaúcho Treze seriam lançados E um DVD Como é que tu te defines como cantor E o que queres alcançar com a tua música? Bem, a minha Eu quero atingir o Brasil Quero atingir o Brasil musicalmente Quero que o Brasil um dia me conheça Se Deus quiser Porque a minha carreira sempre foi trilhada Dentro do seu tempo certo As coisas acontecendo pra mim em tempo certo Que eu sempre tive a persistência de esperar De procurar sempre me lapidar profissionalmente Sou um cara que cuido minuciosamente da carreira Faço com que o trabalho sempre chegue aos ouvidos das pessoas De todas as idades Um trabalho coerente Em termos literários Em termos musicais Sempre sou acompanhado por grandes parceiros meus Músicos Por exemplo, agora Esses dois parceiros que estão desfilando comigo hoje aí Que é um dos maiores tecladistas do estado do Rio Grande do Sul Que chama-se Lúcio Omar Do Santos Rodrigues E o Cristiano Rodrigues Que é o violeiro De viola de doze cordas Então são parceiros que são integrados A um trabalho que hoje A gente se definiu Dentro da linha de projeção folclórica E eles chegam juntos dentro do estilo da gente Tu és um cara que tem história E quem tem história tem influência Tem opinião também Hoje me parece, João Que esse meio tradicionalista É uma questão dos mais ligados à música campeira Mais antivista E aquele chamado T-Music Como é que tu avarias esta relação E na tua opinião Qual é a solução para isso aí? Bem Por exemplo, o T-Music Por exemplo, o T-Music São parceiros que estão na estrada São músicos que se aprofundaram De uma maneira musical E talvez até, quem sabe Por falta da mídia nacional Muitas vezes tiveram que até fazer Determinadas adaptações Dentro do seu repertório Para serem reconhecidos nacionalmente Então, é bem-vindo o trabalho Pelo estilo Pela maneira que eles se dedicaram Num tempo anterior Até chegar o momento Do Brasil desconhecer eles Conhecer eles Através de um dos estilos Que é essa música Essa levada dos bailão Dos fandãs Então, hoje, por exemplo Tia Garotos Tia Barbaridade Os conjuntos que hoje estão na parada Merecem realmente Todo o respeito do próprio Rio Grande Do Brasil Pelo belo trabalho que ele faz E representando o Rio Grande do Sul Em qualquer estado E representando bem Porque o espaço está garantido Tem um espaço Em relação à música campeira Tem os grupos definidos da área Como os grupos catequizados Que já estão cadastrados Na história da música do Rio Grande Começaria pelos Monarcas Daquí de Erestim Que aliás, que é o meu grupo preferido Eu sou fã desse cara E eles sabem disso Então, mas aí seguindo eles Já tem Chiquito e Grupo Bordoneio Tem João Luiz Correia Enfim, tem o Porca Vé Esses grupos maravilhosos Que levam o seu trabalho Nos fandangos E são aplaudidos de pé Super lotados CTGs Então, o Rio Grande tem esse Esse apanhado maravilhoso Esse cast de músicos Em todas as tendências Tanto faz Dentro da linha de Projeção folclórica Manifestação rio-grandense A linha campeira Nos três estilos Estão todos assim Classificados Com certeza E prontos para o Brasil Tu também trabalhas A questão de O Marenco Já teve na Argentina Teve no Uruguai Tu também trabalhas A questão da América Sair do Brasil Bem, eu só tive Eu tive uma vez No Uruguai Uma vez só Tive essa oportunidade De fazer um show Junto com o Dante Ramon Leidesma Que foi uma Abertura do show Dos maiores ídolos Do Uruguai Que são Los Olimarenhos Então foi essa oportunidade Que tive até agora De sair fora do Brasil Um pouco Fora do Rio Grande Mas foi essa oportunidade Tudo porque As coisas sempre foram assim Acontecendo Tudo no seu devido tempo Certo Bom, o que representa Para um cantor Que tem a tua história A tua caminhada Cantar Num acampamento Farroupilha Em uma cidade do interior Olha, eu torno a dizer Que o acampamento Farroupilha Por exemplo Eu sou um cara Que eu estou viajando Desde o dia 31 de agosto Vou encerrar a torneia O dia 22 Em Porto Alegre Lá Mas assim, ó O acampamento Farroupilha Por exemplo O Erestim Erestim é o seguinte Aqui, ó Já tem esse pessoal É que já são É Estão enraizados Assim, ó No acampamento Da canção Que chega a época O pessoal Se volta para o evento Imprensa, enfim Comunidades Cidades vizinhas Gente que vem Dos estados Para curtir O acampamento De Erestim O acampamento Farroupilha Então Para mim Sempre é motivo De satisfação Chegar e reencontrar Pessoas da imprensa Amigos Como vocês Já tivemos a oportunidade De conversar Noutras épocas Noutras oportunidades Que tivemos aqui O pessoal Os organizadores Do evento Tem um carinho enorme Pelos músicos do estado Rio Grande do Sul Essa valorização em si Então O que nós temos que fazer Nós como profissionais Nós temos mais É que agradecer Por essas belas oportunidades E essa maneira De conservar Os músicos do estado Ou seja De uma maneira Totalmente Carinhosa Quando se chega No acampamento Farroupilha De Erestim Posso dizer Que para todo artista A música É um filho? Não tenha dúvida Não tenha dúvida Cada canção Que nasce É como um filho Realmente Por exemplo Os compositores Hoje os compositores Sabem o estilo De cada músico Do estado Rio Grande do Sul Por exemplo Hoje tem meus parceiros São Vanidade Salvador Ferrando Lambert Silvio Aimone Genro Eron Carvalho Ivo Bairro Zebrum Erlon Pericles Compositores Tudo que escrevem Dentro do estilo Da gente Conhecem o estilo Então quando eles fazem Uma letra Eles já direcionam Para determinado Intérprete Que conhece O estilo Que a gente se definiu Musicalmente De todas essas músicas Que você fez Uns 13 CDs Qual é o filho preferido? Olha Eu teria Que fazer uma relação Porque Como são 13 CDs Eu te apontaria Por exemplo A primeira canção Que eu cantei Foi a música Apenas E a música Campo Pão Pequerença Depois vem Aves Sonora Vem Partida Por quem canta os cardeais Mate do Norte Desassossegos Essas canções Que conto de fadas Agora Então as canções Que vem te acompanhando A cada CD Que tu lança Tem uma que marca Então vai Para a boca do povo O pessoal Começa a aprender As canções Então assim Eu sempre montei Um repertório Eclético No meu repertório Sempre Desfila Um Almir Sater Por que? Um Renato Teixeira Também Por que? Porque a gente viaja Viaja para São Paulo Viaja para Mato Grosso Viaja para Salvador Para Santo Gaúcho Da Bahia Tivemos três oportunidades De ir para lá Então assim No momento que você Saiu do Rio Grande Você tem que ser Eclético Eclético musicalmente Porque a música Assim O pessoal conhece Os estilos Nacionais Então quando o cantor Tem condição De interpretar Uma canção De um De um intérprete Nacional No meu caso Almir Sater Renato Teixeira Tem mais de cantar Certo A gente sabe Que o povo gosta De um artista Quando pede Para que ele volte Perfeito Então todos os artistas Que voltam aqui No acampamento Farroupilha Eles vêm a partir De uma pesquisa feita No final do evento Pedindo para quem Que os galpões O pessoal que frequenta Quer que volte E você é sempre solicitando Eu tenho mais Do que agradecer Então Agradecer Ao acampamento Farroupilha Que então pela terceira vez Estão trazendo a gente aqui Vamos esperar voltar Muitas vezes Deus é Ter oportunidade De abraçar O pessoal da imprensa Comunidade Amigos da gente Esses amigos Que estão se tornando Um cerne hoje Como em relação A amizade da gente Então eu tenho mais Que agradecer Agradecer Essa recepção Que você fez para a gente Toda a sua equipe Um grande abraço A toda a comunidade De Erechim E região O pessoal do acampamento Farroupilha De Erechim Um abraço Sucesso E até mais ver Se Deus quiser Vamos deixar Vou deixar Essa Essa estrova Dessa canção Que é minha Do grande Silvio E Monigenro Que fez a letra E a gente transforma Em canção Que diz bem assim Se os senhores da guerra Mateassem o pé do fogo Deixando o ódio Para trás Antes de lavar a erva O mundo estaria em paz Grande abraço Obrigado Obrigado e bom show Bom Em seguida A gente vai ver As imagens Já do show Do João Chagas Leite Mas antes A lembrança Que amanhã Tem o último show Deste evento Que é com um artista Aqui da terra O Márcio Rec Garoto lá De capoeirê Que a gente vai conversar Aqui Já no último Estúdio Campeiro Da TV Câmara Erechim Neste acampamento Farroupilha Uma boa noite a todos E até amanhã então Abissonara Eu vou embora Eu vou contido No coame Desta canção Abissonara Vamos embora Batendo asas Por sobração A imigração A vida não chora Pois se agora Somos só dois Vai ver depois Seremos vindo Abissonara Vamos embora Que em um segundo Conquistão Nosso astro Viu Abissonara Sai da teada Não há censura Tem linha dura Desta base A caralho Abissonara Vamos embora Que a academia É só uma meia De bem-vindo Incluada Academia É só uma meia De bem-vindo Inglada Sonora Sabe quem fora Depois da esquina E uma menina quase mulher Abre sonora, balágua Que a liberdade será verdade Se tu quiser Abre sonora, vamos embora Que a gaiola da nossa viola Abriu cancela Abre sonora, vamos embora Que não há bonó aqui que nos coloque Com quatro pernas Abre sonora, sai daqui agora Não há censura nem linha dura Presta-la se atrar Abre sonora, vamos embora Que a academia é só mania de reintegrar A academia é só mania de reintegrar Muito boa noite a todos vocês Muito obrigado por essas presenças maravilhosas Que é mais importante Em meu nome e em nome dos meus dois parceiros Grande Cristiano Rodrigues Um dos maiores violeiros do estado do Rio Grande do Sul Que pediria uma salva de palmas Esse grande parceirão Lúcio Mar do Santos Rodrigues Os caras não são nem irmão Mas são de sobrenome Igual Lúcio Mar do Santos Rodrigues Tecladice e arranjador Uma salva de palmas, galera Aí era assim Aí era assim Cheada vestido de noiva Os galhos da vidangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira ou não queira Pra domar o meu destino Comprei um buçal de prata Nem o pesar me derruba Qualquer peixão me arrebata Acordei minha biota Com seis forças e espinhos Meu canto tem cor de sangue Eu vejo gosto de vinho Fui aprender minha biota Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais uma vez em uma ponte Fui aprender minha milonga Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais uma vez em uma ponte Acordei minha biota Com seis forças e espinhos Meu canto tem cor de sangue Eu vejo gosto de vinho Fui aprender minha milonga Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais uma vez em uma ponte Mais que um aviso E o canto do quero, quero Mais que um aviso É uma ponte Gracias Obrigado Meu amigo diz aí Se ainda lambariz Saltitando entre as barrancas Se nesses campos imensos Ainda acendam que nem mesmo As asas das garças brancas Outro dia ainda ali Um diário por aqui Que o trem não chega mais E que mesmo na campanha Há qualquer coisa estranha Nas águas do Uruguai Manda um jazzo de violão Me contando na canção Que se passa por ali Eu aqui nesta cidade Vou morrendo de saudade Nos tempos erguem Manda um jazzo de violão Me contando na canção Que se passa por ali Eu aqui nesta cidade Vou morrendo de saudade Dos meus tempos erguem E aí E aí Meu amigo casarim, quando fores lá em Libres Pega um litro de gengibre Que assim muito me ajudas E se passares na Colom Não esquece, pega o CD do João E o livro do Neruda Passa lá na minha rua Vê se ainda continua O meu nome do portão E se o tempo não for escasso Por favor, dá um abraço Naquele salso chorão Manda o jasque de violão Me contando uma canção E se passa por aí Que eu aqui nesta cidade Vou morrendo de saudade Meus tempos de violão Manda o jasque de violão Me contando uma canção E se passa por aí Que eu aqui nesta cidade Vou morrendo de saudade Meus tempos de violão Meus tempos de violão Música O que se passa por aí? Eu aqui nesta cidade Um morango de saudade Do meu ser de segureiro Manda um jasque de violão Me contando na canção O que se passa por aí? O que se passa por aí? O que se passa por aí? Que eu aqui nesta cidade Vou morrendo de saudade Do meu ser de segureiro Vamos ver Do meu ser de segureiro É outro monstro sagrado Do estado do Rio Grande do Sul Parceiro da gente também Pronto com o Paulo Ricardo Costa Na moldura da janela Do meu ser de segureiro No meu ser de segureiro No meu ser de segureiro É outro monstro sagrado O que se passa por aí? Tá bom É outro monstro sagrado Quando amanhã pousa-se os raios na janela Sombras tão belas, vejam a hastes colorida Vem o perfume com ares e primavera E o sol espera pra trazer a luz da vida As pitangueiras choram lágrimas do ervalho E entre os gatos, o revoar dos passarinhos Em alaridos, em gorjeios, em alegria Saudando-te, que chegou nesses caminhos Um véu de noiva, o vento, o corpo do céu O mundo sem céu, só a triste nas ganhadas Nessa loucura, que depois a mãe janela E o beijo aquela que me der minha namorada As velhas matas têm escuras mais escuras Como escondeu nas telas do palidão Águas deslizam quando o imenso pé Partes do céu, fugindo da selação A cor se inventa, das viadas, das enganias As manhãs frias, que é maltrável sem piedade Jamais afasto, meu olhar Da que eu estava em mim, amada Vem matar esta saudade Um véu de noiva, o brilho do corpo dos céus Tudo sincero, só a triste nas ganhadas Nessa loucura, que depois a mancha dela Eu vejo aquela minha eterna namorada 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 Eu vejo aquela eterna namorada Se lá no canto, dentre os maus e cimento Sentir no peito uma espécie de vazio Junque a piazada branca e seu apartamento Venha pra costa ouvir o canto do rio Depois de noite, quando a lua vem saindo E a brosa mansa na varanda tem início Entre os amigos do ar e parceria A correnteza chora e canta por capricho Quem cuida o mato, como cuida o pazarinho Quem cuida o rio sem pretensão de descarmar Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Botam as flores ao redor dos mananciais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Botam as flores ao redor dos mananciais Cada pesqueta tem histórias de lembranças Cada viada busca um sonho pescador Aos amigos do ar e parceria e canta por capricho Quem cuida o rio sem pretensão de descarmar Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Botam as flores ao redor dos mananciais 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 Lembra O nosso primeiro abraço O nosso primeiro beijo Nosso jeito de amar Se liria Toda terra e magia Ando de longe eu senti Seu perfume no ar Peraí A murmurar eu te amo Mais uma A murmurar eu te amo 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 Eu te amo Pelo Rio Grande do Sul A murmurar eu te amo 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 A murmurar eu te amo